Benefícios de consumir canela. Pessoal, a canela deixou de ser apenas um adereço aí para aquelas sobremesas que a gente já gosta, né? E ele passou a ser um queridinho nas nossas farmacinhas dentro das nossas casas. Eu particularmente consumo canela praticamente diariamente, tá? Eu vou falar pra vocês alguns benefícios da canela em pó que vocês vão gostar bastante. A canela, pessoal, ela é um antioxidante natural, ele é anti-inflamatório, também tem algumas propriedades que combatem gases, gripes e resfriados. Vocês vão gostar muito de colocar a canela no seu dia a dia. Logo de manhã, você pode colocar a canela, um pouquinho de canela no seu café, que você vai ver que você vai se despertar melhor, vai te dar mais energia, vai atuar como revigorante. A canela, ela não é cara, ela é uma coisa baratinha, que se a gente colocar no nosso dia a dia, vocês vão ver o quanto vai melhorar. Ele serve pra circulação, as nossas veias, quando elas estão inflamadas, elas precisam de anti-inflamatórios naturais. E um deles que a gente utiliza bastante é a canela. Então, assim, procura saber mais sobre a canela, que vocês vão gostar de colocar a canela na sua alimentação, no seu dia a dia, e você vai viver bem melhor, tá?